Simplesmente, meus amigos, este corte que eu vou trazer pra vocês tá sensacional. O Benja tirou o Vasco pra merda. E eu vou trazer pra vocês o que o Benja falou sobre o nosso Flamengo, sobre a torcida do Flamengo, tá? Uma comparação ali com a desgraça que o Corinthians está vivendo neste momento, esse turbilhão aí de coisas ruins que desceu ali, que se estacionou no Corinthians. Vou trazer o que o Benja falou, tá muito bacana, beleza? Então já fica aqui comigo do início ao fim. Mas antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito e inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos autorais, descorte. É lá do canal Charla Podcast. E olha só o que o Benja falou sobre o nosso Flamengo. Elogiou muito o nosso Flamengo. Falou da nação rubro-negra. Aí eu já não sei se vocês vão concordar com ele. E tirou o Vasco pra merda sobre aquele 6x1. Vamos acompanhar. Beleza. Agora, tu falou do Abel, cara. Você é o maior técnico da história do Palmeiras, né? Pra mim. Pra você. Dos que eu vi. É. Quem entra? Filipão, né? O Filipão entra o... O Vanderlei pode entrar? Acho que sim, né? O Vanderlei, velho. É fudido demais. É fudido. Sabe? A cada 10 jogadores dos tops que eu entrevistei... Isso é foda. 9 falam. Qual foi teu maior treinador? Vanderlei Luxemburgo. É. É que eu acho que o... Pois é, teve... Eu não peguei no Palmeiras, tá? Eu não peguei o Oswaldo Brandão. Então, o Brandão... Peguei o Brandão no Corinthians. Também é muito grande no Corinthians. Dizinho do Brandão, o Filipão marcou a história. Mas pra mim, eu acho que pelo que o Abel ganhou, os números, e o fato, na minha opinião, o que acontece? O Vanderlei tinha um puta time na mão. Cristina Parmalat eram seleções. Mas é. É de Alminha, é Rivaldo, é Rincon. É Antônio Carlos, é Roberto Carlos, é Cafu. É inacreditável. É de Mundo e Evair na frente. É de Wilson, é. É de Caquetinha. Porra. Então, César Sampaio, então era um puta time. É. O do Cafu. O Filipão, o Filipão, o Filipão foi campeão da Libertador no Palmeiras. Era um time... Um time... Legal, legal. É, a ideia era... O Abel, quando ele pega o time do Palmeiras... O Vanderlei. Todo mundo desce o sarrafo. É. A torcida não queria o Zé Rafael, que eu falei, o Rafael Veiga. O Rony não conseguia fazer gol, falaram... Ah, comprou gato por lebre, bibibib. Ah, mas como é que esse Zé Rafael pode jogar no Palmeiras? Falou de barilha e tal. E aí ele foi fazendo, fazendo, fazendo... Tá louco, você viu o Palmeiras... Você viu o Palmeiras jogar, você viu o Palmeiras jogar, e fala, puta que pariu, velho. Pô, que raiva, né, meu? É, muito chato. Poxa, não vai? É. A time toma o gol, aí vai jogar fora, joga em casa, tudo do mesmo jeito. É, time frio, né? É, pragmático. É, pragmático. Você não acha que, por exemplo, o Palmeiras, vamos pegar Palmeiras e Flamengo, que nesses anos aí de Abel, ele rivalizou com o Flamengo. O Flamengo com oito técnicos e eles diretos. Mas eles ganharam mais ou menos as minhas coisas. Você não acha que nós, da mídia, da imprensa, independente de ser imprensa convencional ou a galera que tá no digital, não tem uma cobrança assim de, porque o Flamengo, se não jogar e dar no espetáculo, vencer, mas não der esse espetáculo, é pau. E a galera já tá acostumada e o Palmeiras não cobra isso? Desculpa, isso foi criado pela torcida do Flamengo. É. Não foi criado pela mídia. A torcida do Flamengo mudou a água pra você, hein, meu? É. Não, a torcida do Flamengo tem isso. A torcida do Flamengo, eu vou dizer um negócio pra você, cara. Sabe, outro dia eu falei, ô gente, precisa resolver esse trauma aí. Quer dizer, não é o Jorge Jesus, ninguém serve. É. Também. Rogério Senna não serve. Dorival, não serve. É. Ah, mas o Flamengo ganhou mais? Como ganhou mais? O cara ganhou uma Libertadores. Ah, mas ganhou do Corinthians no sufoco. Final de campeonato, velho. É pra ganhar, né? Finais são felizes pra ganhar. A taça, eu encho o saco do mano, o mano me enche o saco, toda hora ele fala daquilo. Eu falei, mano, caralho, nós perdemos. É. Ah, mas foi nos pênaltis. Mas perdeu. É. A porra da taça foi pra gábia. É. Entendeu? Então, o torcedor do Flamengo nada serve. Nada serve, cara. O Tite tá passando por isso, né? Então. Eu vejo o meu Twitter, né? Tá louco, velho. Gente do céu, cara. É muito chato. É. É. O torcedor do Flamengo precisa botar uma coisa na cabeça de 2019 e acabou. E aquilo é uma coisa atípica. É, e o time continua vencendo, né? E o time continua ganhando, 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 ganhando. É. Porra, esse ano eu falei pra mim que campeão da Libertadores é ou Flamengo, ou Atlético, ou Palmeiras. É. Horrível. Porra, gente. É em casa, né? É horrível. Eu não acredito. Porra, como é bom estar segurando a sede sendo monumental ali. Estou esperando. Aí você olha lá, porra, aí o Tite olha pro banco. É bizarro. Ó, quer ver? Ô, Vendido, dá um close em mim. Vou encenar agora. Ó, o jogo tá pegado lá no Maracanã, o Tite olha pro banco. Sorrisão, né? Que nem o Páscoa fala. Aqui. Você tá botando em câmera lenta, ô, Vendido? Depois, na edição, você põe no slow-moço pra dar aquela... Corrícia tá jogando, velho. Aí tá lá perdendo. Aí o Antônio Oliveira olha no relógio, 30 anos no segundo tempo, preciso mexer. Ele olha. Jesus! É. É isso. É isso. E o torcedor do Flamengo tá reclamando o quê? Não, eu já comeu... Tem jogo... Você acha que vai ganhar de todo jogo, dá pra dar show? Todo jogo tem que ganhar 6x0? Eu sou tranquilo. Já começou. Não é o Vasco toda rodada. Nossa. Meu, a galera já começou a reclamar do elenco, mano. Recentemente rolou isso. Não, esse elenco não é tão bom. Porra, não é tão bom. É só o quê? É só o que lá, tecnicamente, que é vagabundo... Tem que contratar. Tem que contratar. Porra, cara, tem dois caras em posição, mano. Semana agora passada, e até foi... Vou falar aqui, analisando os fatos, não tô dando juízo de valor nenhum. É até nossa parceira, foi o Sport TV que fez no Twitter, né? Mas, por exemplo, o Flamengo venceu o Amazonas por 1x0. O Palmeiras se classificou empatando com o Botafogo, né? A gente tinha vencido o primeiro, empatou em 0x0. E teve um terceiro time, que também nem venceu, empatou. E aí a manchetinha do Twitter era... É, Flamengo se classifica com Vitória Magra jogando mal. Deu sono. O Flamengo se classifica. O Verdão está na próxima fase. E o outro era, acho que era o Galo, alguém jogou. E aí, tipo, isso foi até questionário, até dos programas da casa mesmo. Eles comentaram sobre isso, né? Dessa visão, dessa cobrança. Então, o Flamengo não baixa se classificar ou vencer. Tem que amassar, olha, amassar. Se vendeu essa ideia, né? E é, pra mim, um elenco, pra mim, o maior do Brasil é do Flamengo. É, é essa. Se você pegar os nomes, estão no nome. O melhor futebol do Brasil, pra mim, ainda... Tá no momento ali, dando umas escorregadas, é o Palmeiras. E eu vi... É o Galo, né? E eu fui ver Corinthians e Atlético Mineiro aqui na Arena. Pô, tipo, esse... O Milito arrumou o time. O Milito mudou o time aí. E pô, Hulk Paulinho na frente. É. Eu sou fã do Scarpa. É. Entendeu? Então, acho que o Atlético vem forte aí. Mas é isso, cara. E outra, né? Corinthians, Flamengo. Dão audiência, cara. Dão audiência. É. Você vê como é que tá sendo... E hoje em dia tem essa porra desse... É... Clickbait. É, é, é. Tem isso, é verdade. Ó, eu me fodo, às vezes. Eu falo caralho. Outro dia, ele teve um repórter e falou, irmão, eu não falei isso. Eu não falei isso. E tem o vídeo e tem o título. É, é. Aí você vai ver o vídeo, não tem nada. Não corresponde, é o título. Só que quer alguém ver vídeo? Não. Ninguém vai ler. O clique já vai ser ali, né? É, viu a manchete. Cara, é preguiçoso. Ninguém vai ler. Essa indústria do clique é foda. É foda. É foda. Cara, uma coisa é o seguinte. É... Eu não consigo entender como que... Os adversários não conseguem entender que a torcida do Flamengo não atura que o time jogue para trás. E não é... Isso não começou em 2019, gente. Quem é Flamengo lá de trás? Quem é Flamengo que presenciou o time naquela draga desgraçada? Flamengo já queria, já queria, já exigia que o Flamengo jogasse para cima dos seus adversários. Não é porque 2019 foi fora da curva, não. A torcida do Flamengo sempre foi assim. Lógico que depois de 2019, com o João Jesus, ficou mais nítido que a torcida quis mais isso. Que o Flamengo não só ganhe, mas dê espetáculo. Jogue bem, massacrando o adversário como foi com o Vasquinho no último jogo. Aí o Ben já acha, mas a torcida do Flamengo está mal acostumada. Não é questão de ser mal acostumada. É porque a gente não atura em ver o time jogando para trás. Como é a essência do Corinthians. Como é o Palmeiras. O time do Palmeiras com o Abel não é aquele time para frente. Não é, velho. Não é. Nem vem dizer, ah, o time do Abel é ofensivo. Não, é um time defensivo. Ataca quando quer. Quando dá. Né? Mas é um time que joga para trás. E o Flamengo é isso. A torcida do Flamengo, cara, a torcida do Flamengo quer vitória. Quer que o time jogue bonito. Quer que o time vá para frente. Quer que o time amasse o seu adversário. Simplesmente é isso. Né? E o time do Flamengo com certeza hoje... Hoje não. Já há um bom tempo. É o melhor elenco do Brasil. É o melhor elenco do continente sul-americano. Né? O Palmeiras, como o Ben já falou, que para ele o Flamengo é o melhor elenco. Mas o Palmeiras tem o melhor futebol. Eu discordo. No momento, o Flamengo está começando a jogar bonito novamente. O Palmeiras vem ganhando naquele sufoco. Foi como o rapaz do Charla falou aí. O Sport TV fez até isso. Para vocês verem como é que é a mídia, né? A mídia, numa classificação do Flamengo, colocou... Ah, deu sono em ver o Flamengo se classificar diante do Amazonas. O Palmeiras empatando, jogando mal. Não. Olha, o Palmeiras avante palestra. O Palmeiras foi classificado. Está nas oitavas da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro se classificando, perdendo. Olha como é bonito ver o Atlético jogar totalmente diferente do que foi com o Flamengo. Dizendo que deu sono. Então, cara, é aquilo. No Flamengo, os caras exigem mais. Não é só a torcida. A mídia também provoca isso. A imprensa também provoca isso. Quando o Benja falou, ah, isso não vem da mídia. Vem sim, porque a mídia provoca isso. A própria imprensa faz isso. Enfim. E ele tirou o Vasco para merda, né? Aquilo, ah, o Flamengo também não vai todo jogo ter um Vasco da vida para enfiar 6x1, né, velho? Cara, que moral que o Vasco... Na verdade, o Vasco já não tem moral há muito tempo, né? O Vasco perdeu a moral. Olha o respeito. Diz que o respeito voltou. Quando que esse respeito voltou que eu ainda não vi esse respeito? Então, cara, é isso. Mengão é Mengão. O resto é resto. Comenta aí, deixa a opinião de vocês, o que vocês acharam aí dessa opinião, dessas palavras do Benja para com o Flamengo. Dessa opinião dele, desse bate-papo com o pessoal do Charla Podcast. Beleza? Então, já comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês. Quer conferir o que foi essa entrevista completa com o Benja? Vou deixar também o link dessa resenha que foi completassa na íntegra para vocês aqui embaixo na descrição deste vídeo. Beleza? Então é isso. Até a próxima, hein? Saudações.